Estamos na videoaula 431, base do filtro de barro FIUJON 360. Aqui está o nosso filtro de barro, a base e suas medidas em 2D. Estamos aqui com o filtro montado. Nosso projeto final será a montagem total do filtro e também as suas peças. Vamos fazer nesta videoaula a base do filtro de barro. Vamos aqui em novo projeto ou new design, ativar a origem, expandir a árvore, criar esboço ou criar esquete, plano XY. Vou fazer uma linha de altura 260, dou um enter, vamos puxar para cá. Nesta linha, aproxime o mouse, linha de centro e selecione na tela com o botão esquerdo. Vou fazer uma linha aqui, alinhamento vertical, horizontal daqui para cá. Este ponto aqui vai ser um diâmetro de 220. E dou um enter. Vou fazer outra linha, 115 enter, vai ser um diâmetro de 230. Uma linha angular de 2 graus. Vou fazer um arco por 3 pontos. Vou fazer um arco daqui para cá. Vou fazer um arco daqui para cá. Só que eu vou subir essa linha um pouco. Novamente em criar, arco. Um arco assim e um arco mais ou menos assim. Vamos dar uma endireitada aqui. Vou tangenciar daqui para cá. Vamos alinhar daqui para cá. Vamos alinhar aqui. Vou fazer uma linha reta. Vamos em cotas. Um arco de 35. Um arco de 25. E aqui um arco de 30 milímetros. Vamos subir. Aqui vamos dar uma medida, mais ou menos aqui. Está aqui até o arco de 25. Uma medida de 51. E daqui aqui para termos uma referência. 107.5. Só para ter uma referência. Assim ele vai travando. Vou tirar um pouco esse arco. Vou subir. Na verdade tem que subir aqui. Vou dar uma cota aqui de 5 milímetros. Vamos colocar 30 novamente. Vamos colocar 30 novamente. Agora sim. Vou fazer um círculo. deslocamento. De 240. Essa medida daqui até aqui. É 80. E esse diâmetro como referência. 44. Vou fazer um deslocamento. De 10 para dentro. Deixa eu voltar. É negativo. Menos 10. Vamos deletar aqui. Eu vou tangenciar este arco aqui. Ele não deixa porque está travado. Vamos deletar. Vou deletar aqui também. Vamos. Eu vou descer e vou cortar. Agora aqui. Vou fazer um arco. Daqui para cá um raio de 25. Ok. Uma linha angular. Primeiro vou fazer uma linha aqui. De referência. Botão direito. Linha de construção. Vamos aparar. Deletar. Uma linha reta. Aparar. Outra linha aqui reta. Essa medida é 15. Aproximadamente. Quem está acompanhando. Não se preocupem. Se ficar um pouco diferente. Não tem importância. O importante é fazer a sua base. Aí na sua casa do filtro. Vamos em criar arco 3 pontos. Vou fazer um arco aqui. Um arco daqui para cá. Concordando. Está reto. Está reto ok. Essa medida é 20 milímetros. E um arco por 3 pontos. Daqui aqui. Sem importância. Agora vamos mudar as medidas. Aqui eu quero um raio de 20. 35 milímetros. 35 milímetros. Ficou muito grande. Este raio aqui é uma consequência daqui para cá. Será um raio de 10. Raio de 10. Só que aqui. Vamos fazer novamente. Desculpem a demora. Porque é um pouco trabalhoso. Aqui vamos fazer uma linha. Daqui aqui. Aqui. Reta. Desse ponto até aqui. 90. Ok. Agora sim. Uma medida. Também de 10. Vou colocar 20 aqui. 20 foi muito. Vamos colocar 10 também. Só que esse raio de 20 tem que subir. Tem que ficar mais ou menos assim. Vamos tangenciar daqui para cá. Aqui vou colocar um raio de 20. Aqui vou colocar um raio de 20 novamente. Vamos subir aqui assim. Vamos deixar assim. Vamos dar essa medida para vocês terem uma referência. Vamos colocar um raio de 31. Vamos colocar 32. Vamos colocar 32. Vamos colocar 32. Assim ele sobe um pouquinho. E daqui para cá. Vamos colocar 20. Vai ficar fácil. E vamos deixar assim. Aqui eu vou tirar esta linha. Modificar. Estender. Novamente. Desculpe a demora. E 2 graus. Ok. Deu trabalho. Mas agora vocês tem mais ou menos as medidas. Fica mais fácil. Concluir esboço. Agora fazer um. Vamos revolucionar. Selecione o perfil. E dê ok. Vamos novamente em criar esboço. Plano XY. Vou fazer um círculo de 18. Uma medida daqui até aqui de 130. Consegui fazer na altura certinha. Alinhamento vertical horizontal daqui para cá. Concluir esboço. Girar. Extrusão. É só puxar aqui que ele vira um cut. E aqui está a base do nosso filtro. Deu um pouquinho de trabalho. Mas. No final dá tudo certo. Vamos aqui agora no modelo. Aparência. Other. Tinta. Tinta com brilho. Vou colocar a aparência verde. E vamos editar. Botão direito. E editar. Vamos ir até aqui. Aí você consegue pôr uma cor mais ou menos do filtro de barro. Coloque 67. Exemplo. 60. Você tem que decorar esses números. Guardar. Para ficar todas as peças na mesma cor. Ok. Ou 91. 60. Vamos deixar assim. Concluído. E vamos fechar. E aqui está a base do nosso filtro de barro. Muito obrigado a todos pela paciência. Deu um pouquinho de trabalho. Os arcos. Espero que vocês tenham entendido. Ou façam similar. Não precisa ficar exatamente igual a esta base. Eu queria agradecer a todas as pessoas. Que estão assistindo as minhas aulas. Enviando mensagens e sugestões. Se inscrevendo no canal. E mais uma vez. Muito obrigado a todas as pessoas. Que estão me ajudando. Por favor. Quem gostou desta videoaula. Deixe seu like. Para me ajudar. Para esta aula chegar a mais pessoas. Muito obrigado a todos. E até a sequência. das outras peças do corpo do filtro de barro. Até a nossa próxima videoaula. E até a 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 próxima videoaula.